Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso e vamos lá para mais um vídeo E já sabe né gente, quem gostar curte, compartilha, deixa o like e vamos para o vídeo Gente, no vídeo de hoje vamos dar uma notícia muito triste Vamos falar da morte do ator Robert Cronut, o grande Werd da saga Harry Potter Faleceu hoje dia 14 de 10 de 2022 aos 72 anos de idade Vamos contar um pouco sobre isso e um pouco da vida dele Então vamos deixar de enrolação, bora para o vídeo Robert Cronut, famoso por interpretar a Werd na saga Harry Potter Morre hoje aos 72 anos no hospital na Escócia A causa da morte ainda não foi divulgada A informação foi confirmada pela imprensa que agenciava sua carreira Ao site The Werd Report Além de Harry Potter, ele também atuou em dois filmes da saga James Bond e em Flash Condom no 1980 Nascido no dia 30 de março de 1950 Em Crasko, na Escócia Anthony Robert Miller se formou em arte visual No entanto, não conseguiu trabalhar na área E passou a se apresentar como comediante de stand-up Em Istambulgo Quando começou a investir na carreira de ator Atuou o nome artístico para Robert Cronut No caso ele fez como muitos atores e muitos cantores brasileiros fazem, né? Exemplo, Gustavo Lima, o nome não é Gustavo Lima É outro nome, é Divaldo alguma coisa Mas, vamos continuar Mas ele colocou esse nome e não foi à toa Foi em homenagem ao saxofonista John Cronody Alguns dos seus primeiros trabalhos no ramo foram no filme Flash Condi, de 1980 E a série Creepy Watch Family, da série de 1980 E Black Stay, em 1983 Nessa época, Conron admitiu ter problema com alcoolismo E chegou a ameaçar batendo o jornalista Perry Morgan Num bar Nos anos 90, ele conseguiu seus primeiros créditos de protagonista Em Freiras em Fugas, em 1990 E querer matar o Papa, em 1991 Foi aí que começou a ter visibilidade nos Estados Unidos E que permitiu que conseguisse papéis como o agente KBG De Valdemir Dromit Em 007 Contra Gornel Em 1995 E 007 O Mundo Não É Bastante Em 1999 Em 2001 Fez sua estreia como Robert Hagrid Em a série Harry Potter e a Pedra Filosofal O personagem fez contraste Ganhar a simpatia De um público que se tornou gigantesco De muitos jovens Que até eu sou fã desse filme até hoje E desde o fim da saga O ator vinha focando Em seus trabalhos na televisão britânica Ele foi casado Com a escritora Roman Kwan Com quem Teve dois filhos Então pessoal, quer um pouco da vida dele, tá? E já sabe Quem gostou, curte, compartilha, deixa o like E valeu pessoal